Legendas por TIAGO ANDERSON Ora, hoje estamos aqui de volta ao Mad Max Vamos então para o segundo episódio Acho que tem aquela série que está a ser um jogo muito interessante Eu vou fazer apenas o modo história Os sidequests eu vou fazer sozinho as coisas vão estar a perder tempo com sidequests Vou aqui a meter aqui que o Bobby Cheio de baixo Ok, isto é volante no lado direito Ok, versão australiana ou inglesa Como preferirem Está fixe para conduzir Está interessante Está aqui ao Ainda não tem uma condução Muito boa, mas está muito parecido com talvez GTA O jogo está muito assim Faz lembrar o Batman Forma de luta Por exemplo Talvez também GTA Se assim se pode dizer Está muito interessante o jogo Ok, então vamos para cá então Follow the chum to the lookout Ok, temos que seguir aqui o Caramel Até o ponto de vigia Over aqui Come, over Come, olha See? Aqui é onde os braços quatrem e cortrem Those butchers Enferno Olha 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 Escobarus Scrotus é o reino E ele Ele é um grande líder de um gás Você vê Scrotus sempre mantém as partes para ele mesmo Mas ele não está aqui agora Você vê? Eu não vejo a terra Eu vou pegar meu carro Por favor, por favor Por favor Uma ideia É melhor para você E melhor para mim Escute Olha Olha O Black on Black É tostado É escrape É desaparecido Agora eu Eu posso construir um carro Para trazer uma criação Que é mais rápida 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 Muito Que é mais rápida Que é mais rápida Que é mais rápida Que é mais rápida do Iguanas Então é mais rápida Ves comigo Lá para mim Devemos não estar nos vermos Eu vou te levar ao Tadernáculo E quando você ver O que eu te mostrar O que vão te mostrar Ves serem sozinhos Todo dia a longo Ora muito bem Esta parte da história está feita Vamos então continuar Temos de fazer aqui Um zoom com os binóculos Procurar então Vamos colocar um ponto aqui Vamos construir o carro ali Com licença Vamos fazer um bocadinho mais cerca ali Este é o Otobrace Por lá está o Great White Este é um barco É um petroleiro Direito de pernas para o ar Está interessante Os esconderijos do Jumbucket Ok temos aqui águainha Para meter no nosso cantil Não é muita mas Dá para desenrascar Se calhar até havia água Ok Enchei um bocadinho mais a vida É preferível não ter água Ok vidinha Bem cheinha Não no máximo Vamos falar em Tocuchum Bucket Bora lá chum Onde a trâneão ao alto Onde a cam e a U-Jun Onde está Onde está Onde está Onde está A magnum opus É ela Você diz que não está, cara? É apenas uma peça de partes. Não, não, não. Ela é conhecimento da Núminos, divinamente inspirada. Ela se envolveu em este mundo. Olha! Veja? Aqui, divino é uma espécieira, e uma simbiosidade de fé. Poder e ter feito para medir. Você pode ver com essa religião toda? Eu tenho um clássico-túrbo-túrbo-túrbo. Sim, sim. Tentamente mudançado com chumbucos e overdrive. Coils, esprings, choques e links, também. Tem que ser cilindros, nada mais. Sim, nós vamos lá. Sim. Primeiro, temos que ter uma espécieira. Show me onde está. Sim. Não há tempo como o presente. Vamos, Sete. Eu devo ir. Ok, temos então o Magnum Opus. Este carrinho. Carrinho, se assim se pode dizer, não é? Isto é uma carcaça de um carrinho. Vai ser nosso futuro carro. Ora, wrong way. Bora lá. Tenho de ir para ali, para outra ponta do mapa. Está-se bem. Então, bora lá. Acelerou o passo. Estas condições. A mesma vez vou para um lado bom. A menos não tem senhores de trânsito. Senão, não a respeitava nenhum. Muito jateado. Ok, estamos com pouca gasolina. Está aqui um ponto de referência que ele tem aqui assim. Ah não, ainda longe. Ainda longe. Oi, oi. Aqui que está. Exato. Ah, a Sofia tinha tido o carro. Vizinho que atreta um gasoliner. Gasoliner. Bora lá. Ainda pega gasolina para aqui. O carrinho. Empty. Ah, vazio. Ora, temos de apanhar estas coisinhas. Que são peças. São scraps. Pois visto este sítio tem dois. Está aqui a segunda. Exato. Ora, aí está. 100% looted. Ou seja, este sítio já está todo visto. Vamos para o próximo. Não vale a pena. Estamos a perder tempo. Temos tudo que interessa daquele sítio. Quem estava aqui há muito tempo. Muito convém-se de apanhar os scraps todos. Porque vai-nos fazer falta. Para poder construir coisinhas boas. Bora lá. Até mesmo para evoluir o nosso personagem. E ficamos sem gasoliner. Temos feitância pessoal. Bora lá. São três. Opa. Toma. Incha porco. Vai pescá-la. Lá fostes. Ui. 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 Toma lá. Ai. Agora o porcate na boca. Vamos apanhar. Vamos apanhar aqui isto. Mais scraps. Vamos apanhar aqui o gasoil. Vamos meter aqui na nossa carcassita. Vamos pegar. Ora. Refuge. Quadradinho. E está. A meter a gasosa. No carrinho. Para cima. Ora. Apanhar um extra. Agora estávamos a pedir. Vamos meter aqui um extra. Só naquela. E está. Feito. Está aqui outro. Ah está vazio. Ok. E aqui. Há uma coisa para apanhar. Tens a gasolina. Isto está para acender. Dá para atirar que fixe. um choque a pique. Ufa. Feito um choque a pique. Só o sonzinho do carrinho. Ah. Vamos arranjar o carro. Olha aí. Anda man. Bora lá que chumbaca. O objetivo é continuar-se a drive. To the graveyard. Ou seja. Conduzir pelo cemitério. Ok. Este clipe está a ser emocionante. Vai ser fixe. Estou a partir. Será que vamos fazer um carrinho bacana lá para a fixe? E ok. Tentem. O homem está a dizer para o homem dar ali. Comida um gasolina. Pronto. Só temos um. Bora lá. O gajo diz que... Este tem que contar. Não vou voltar para trás, não é? Agora. Está aceso. E... Zunkins. Cá está a água. O gajo cortei o gajo cortei. O gajo cortei o gajo cortei. Alright. O que é que foi isso, velhote? Bora lá. O que é que é a vila de lá à frente? Man-killers. Não dá-se é para apanhar, não é? De despego ao nome. Wow. Agora vai-se a andar? Isto vai ser emocionante. Deixar-me. Vamos ter aqui um final de episódio... ... à grande. Ora, mais armadilhas. De botar... Iiiiiiii... Spider-Man aqui nesta paria. Desviar-me disto. Isto não é muito fácil de conduzir, pessoal. Não é uma coisa que seja assim muito simples. De supas que o tempo... Fico mais simples com os upgrades. Mas, por enquanto... Ainda é assim algo muito ganhoso. Ok. Está fixe. Já arrebentou. Passa pelo meio do fogo. Pai, isto não se vê a estrada. Nem que os fresa se sês um gajo vê a estrada. Pai, isto está... Está no este. Temos de encontrar... Temos de encontrar... Iiii... Chaca um canário! Ui! 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 Passou! Ui! Calma! Tranquilo! Tranquilo, pessoal. Foi tranquilo. Temos aqui já chegar... O nosso objetivo. Lá está. Lá está. Agora muito bem, então o gajo diz que a gente tem de um pouco o estúdio. Vamos lá então para o estúdio e o carnal. Temos de chegar à plataforma. Onde está o corpo do carro. Caca, não sei se isso pode dizer. Opa, aqui é isto. Agora a apanhar. Secretos, isto é interessa, pá. Talvez eu poderia deslizar isto. Podemos deslizar nisto. Nice. Brutal, rapelzinha sempre nice. Flashlight. Lantennazinha para o pai. Tu vais para aqui, a lantennan é para o pai. Ok, temos uma lantena agora. Está nice. É bonita. Pessoal, vamos a despedir este episódio. Pessoal, não percam os próximos episódios também aqui no canal. Não se esqueçam de subscrever o canal. Bastem em Youtube. Barra CCCobi. Podem também procurar no Facebook e no Twitter. Basta procurarem CCCobi. Pronto, daqui é tudo. Deixem os vossos comentários. Não se esqueçam. As vossas sugestões. As vossas dicas para jogos que gostavam de ver aqui no canal. Vou tentar responder sempre que possível. Pessoal, vamos ficar então por isto. Finalzinho do jogo. Daqui é tudo. CCCobi over and out. Fui!